O exercício da presidência de turma, de acordo com o regimento interno do TRT 23ª Região, é corretor afirmar que não implica em inelegibilidade para os cargos de presidente ou vice-presidente do tribunal, ficando, porém, o magistrado afastado de suas atribuições junto à turma no período em que estiver no exercício de cargo de direção. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 25. A eleição dos presidentes de turma será realizada na primeira sessão, subsequente à da nova direção do tribunal, para mandato de dois anos, adotando-se o critério de rodízio previsto no artigo antecedente, com posse. Imediata, prestando os eleitos o compromisso de praxe. Parágrafo único. O exercício da presidência de turma não implica inelegibilidade para os cargos de presidente ou vice-presidente do tribunal, ficando o magistrado afastado de suas atribuições na turma enquanto estiver no exercício de cargo de direção. E aí E aí Obrigado.